Beleza 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 Ao solar, que depois foi embora Levando consigo a senhora Desceu o rio afora, ouviu a explosão Travou, luta contra a enchente Venceu, foi em frente em sua embarcação Tu viverás, tu viverás, tu viverás Comigo eternamente, junto a ti, valor verde Eis a torrente em pinta de amor Tu amor, seu Guarani, eu falei viverás, vai Tu viverás, tu viverás Comigo eternamente, junto a ti, valor verde Eis a torrente em pinta de amor Tu amor, seu Guarani Mas eu disse beleza, beleza Uma história em passarela Dormiu, papo e quer Vem para a gente Que a natureza que tentou Construiu e conservou Assim surgiu Peri, filho de Ararei De origem muita, traz o imortal E no som da vida, o Antônio de Maris Passou a ser figura principal Demonstrou a sua habilidade Ajuda meu povo Ao salvar da morte, assim é Sonhado é oi Sonhado é Deus, é dos cabelos Quando sou E em seu devaneio Apareceu Apareceu Peri Depois de ser convidado Disse se foi ser escravo Ela agradeceu Vim de um valente guerreiro Para mim Tudo fez pra salvar Se sim Eu falei Vim de um valente guerreiro Para mim Tudo fez pra salvar Se sim Ao se fazer Ao se fazer E prisioneiro De vir Daimoré Foi salvo Por aventureiros Que chegaram na cidade De São Sebastião Daí o valente guerreiro Voltou ao solar E depois foi embora Lá-lá-lá-lá-lá De pão Com cima a senhora Desceu Vila fora Ouviu a explosão Vila na vila explosão Travou Da contra-enchente Desceu Por império Sua embarcação Do Riverais Do Riverais Do Riverais Onde vai eternamente Junta de palumpe Deixar doente Em vida de amor É o azul e o branco Lá-lá-lá-lá